Olá, eu sou a bruxa Lévola. É a bruxa colorida que viaja pelo arco-íris buscando histórias daqui, de lá, de todo canto. Isso cansa também, mas é muito bom contar histórias. E falar em cansar um pouco, eu acabei me lembrando de uma história aí de muita preguiça. A história é mais ou menos assim, de uma família com anos e anos de tradição de muita preguiça. A família Lentilha. Isso, e o mais preguiçoso deles, o mais famoso, é o Jaime Lentilha. Essa era uma das famílias mais antigas do mundo. E eles foram aculando ao longo do tempo uma fortuna. Uma fortuna que não acabava mais. Eles tinham tanto dinheiro, tanto dinheiro, que tiraram a palavra trabalho do vocabulário. Ninguém queria saber de trabalhar. E foram, aos poucos, criando a arte da preguiça. É, acredite você, a arte da preguiça. Criaram e aperfeiçoaram essa técnica com tantos e tantos modos de ser preguiçoso que chegaram a criar escolas só para poder ensinar a arte da preguiça. A própria família era quem ensinava isso para as crianças. E começava, assim, com o exercício da mastigação lenta. Lenta, principalmente de alimentos que não dessem muito trabalho para mastigar. É, tinha outra coisa também que as famílias ensinavam para as crianças que era sempre andar a favor do vento. Porque o vento dava uma ajudazinha e não precisava fazer muita força. Quanta preguiça, né? Mas o mais difícil e mais importante era aprender a fazer alguns gestos. Pequenos gestos que significassem uma frase inteira, né? Para poder economizar. Por exemplo, botar a língua para fora e piscar o olho esquerdo. Queria dizer, nossa, estou com muita vontade de ir ao banheiro. Estou super apertado e preciso ir. Ou ainda tinha outra representação, assim, que era de se balançar a cabeça e levantar o dedinho da mão direita. Quer dizer, hoje não vou tomar banho porque estou com muita preguiça. Bom, mas voltando para o Jaime, aquele que eu falei que era o mais famoso da família Lentília porque era o mais preguiçoso. Ele estava ali aprendendo, mas os pais não estavam muito satisfeitos na época com ele porque parece que ele não estava se saindo muito bem na arte da preguiça. Então, ficaram com medo do filho não ser preguiçoso o suficiente e o mandaram para a escola integrada da preguiça. Lá, ele ia aprender com o melhor professor. E quando voltou, ele já sabia tudo da arte da preguiça. Realmente, ele não só aprendeu como se tornou o melhor. Ele inventou a máquina de tomar banho para preguiçosos. É, que ficava acoplada à camiseta, assim. Era um chuveiro que ficava ali e tinha um reservatório de água. É, também ele tinha uma técnica de comer frutas sem fazer esforço que era de ficar deitado embaixo da árvore com a boca aberta. A hora que caísse uma fruta, ele comia. Claro que antes levava umas na cabeça, mas valia a pena porque dele não fazia esforço nenhum. Ah, mas também teve uma outra invenção do Jaime Lentilha, que era a cueca e a calcinha, que não precisavam nem no banheiro. É, elas absorviam o líquido. Então, a pessoa não precisava nem se esforçar naquele momento. É, porque o xixi evaporava, né? E pronto. Agora, quanto ao cocô, eu vou deixar você imaginar o que se transformava. Bom, então, continuava o Jaime sendo o mais preguiçoso. Até que um dia, ele recebeu um bilhete, intimando-o para uma competição. É, e quando ele chegou lá, descobriu o preguiçolox. É, é um serzinho verde de anteninhas que veio de outro planeta e dizia que ele era o mais preguiçoso do universo e resolveu fazer essa competição com o Jaime, então. E ficaram os dois lá. O Jaime aceitou na hora. Ficaram os dois parados, sem fazer nada. Nada mesmo. É. Durante muito tempo. E as pessoas começaram a olhar, claro, torcendo para o Jaime, que é aqui da terra. E passaram-se dias. Trinta e quatro dias e nada. E mais gente se juntou. Até que, com oitenta dias da competição, perceberam que o preguiçolox foi ficando meio amarelo. Então, o juiz da competição se aproximou dele para saber o que estava acontecendo. E um suave barulho surgiu. Acredite, preguiçolox tinha soltado um pum. É, perdeu a competição. A vitória foi do Jaime. Ele passou a ser não só o homem mais preguiçoso da terra, mas do universo. Mas se você pensa que parou por aí, não parou não. Você acha que não veio mais gente querer competir com o Jaime novamente? É. Teve uma vez, inclusive, que apareceu um... Ah, peraí. É que acho que eu falei tanto, tanto de preguiça que... Acho que eu também fiquei com preguiça de contar essa história. Então, vamos deixar essa para a próxima, né? Então, até a próxima história, gente. Se eu não ficar com muita preguiça de contar para vocês, é claro. Então, até lá.